Prepare o seu coração Raquel, é muito falsa Porque o ciúme está no ar Meu sonho é casar com a Luísa A mentira já foi armada Alguém colocou isso aí? Eu nem sabia! Você não pode ter feito isso Olhando a contrapatos, não há argumentos E fica impossível evitar as consequências que vêm pela frente Eu sou seu pai, garoto! Pai? Nesta segunda, 15 para as 9 da noite